O Fortaleza volta à primeira divisão e volta a jogar em caça. Para cima da marcação, para cima do Thiago Heleno, rolou para a entrada da área, Edinho! Gol! Do Fortaleza! Edinho! Menos de dois minutos de jogo, faz a emoção do torcedor. No tricolor do Pissi, aqui no Castelão, um bonito gol do Fortaleza! Edinho! Faz a galera feliz! Outra vez, a jogada individual do Marcinho rolou para trás, bateu de bem! Abriu espaço para o cruzamento, a bola é boa, Felipe Alves dá um tapa na bola. Lúñor Santos voltou para o Carlinhos. Edinho estava na bola, foi ele quem tentou de longe. O cruzamento, a bola para o meio da área. A chance do chute de pé esquerdo pegou muito mal. Na área, ameaçou para o pé esquerdo, clareou, bateu fraquinho. Pé direito, cruzamento, desvio na primeira, trave, ninguém do Atlético do outro lado para aproveitar. Como a saída do Sul Paranaense, o bom time do Atlético. Nicão, o passe na área! E Edinho foi quem chegou na cobertura, ajudando aqui atrás. Bela cobertura do Edinho. Agora, os jogadores do Atlético dentro da área, vem o cruzamento, Léo Pereira! GOOOOOOOL! Do Atlético Paranaense! Léo Pereira! 21 minutos de jogo. O Atlético chega ao empate aqui no Castelão. Cobrança de Nicão, cobrança de esganteio para o Léo Pereira, que faz até uma homenagem, né? Deve estar chegando o herdeiro. Festa agora do torcedor do Atlético Paranaense. Léo Pereira faz essa galera feliz. E com direito a coreografia. Tudo igual aqui em Fortaleza, Roger Flores. Já estava amadurecendo o gol do Atlético. E deixou passar para o Nicão, cruzamento, rasteiro, Felipe Alves! Chiesa acompanha a jogada na área, o chute, rasteirinho! Santos foi bem na bola, o goleiro do Atlético Paranaense. Um chute cruzado, um chute... Edinho vai arriscar da entrada da área! Bateu com o perigo, jogou por cima. Futebol da Globo, aqui a emoção! Renan Lodi! Renan Lodi! Bateu no Léo Pereira! Ficou para o Marcinho! Evitou a saída e o escanteio! O impedimento foi marcado! Aí sinalizou o Marcelo de Lima Henrique. O cruzamento puxou para o pé esquerdo. Levantou para a área, tentativa do Carlinhos! Chegou por trás. Apontou, pediu, a bola chegou e quando tentou o cruzamento... A área do Atlético Paranaense. Aí Edinho bate para a entrada da área, Carlinhos pega de primeira, joga para fora. O chute, hein? Arriscou de longe, firme no meio do gol. Até para o Rony, botou na frente, aliantou demais Felipe Alves! Ficou com ela o goleiro do Fortaleza! Cruzamento é feito! Tiago Heleno de cabeça! Também de cabeça completou a jogada ali o Bruno Guimarães. Esquerda, bumba para fora! Tem rede balançando, mais uma torcida comemora. Apenas passa pela bola, deixou para o Bruno Guimarães. O toque de cabeça! Sam e o Felipe, hein? É escanteio, né? Os jogadores do Atlético pedem escanteio, mas o árbitro está dizendo que não. Será que não? Bandeira tentou, foi muito forte. Ainda assim, chegou para o Edinho. Dominou no peito, bateu para o gol! E a cabeçada do Jonathan para desviar e mandar a bola para fora. Ou batendo em cima de Wellington! Paulo Roberto, que vem de trás e bate por cima do gol! Futebol na Globo, aqui a emoção! Bruno Guimarães, fechada a cobrança! Tocou no travessão e foi para fora! Invadiu a área, clareou, tocou para o gol! Gol! O Wellington Paulista! Vibra o leão! O Wellington Paulista, aos 30 minutos do segundo tempo, bota o Fortaleza em vantagem outra vez aqui na Arena Castelão. faz a galera feliz! O Juba! É ele quem dita o ritmo da galera! Osvaldo! Jogada de dois atletas que entraram no segundo tempo! Osvaldo balançou o corpo na frente do Jonathan, fez o cruzamento! E o Wellington Paulista apareceu na... Obrigado.